Hoje faz um mês que a gente terminou Que a gente se falou, a gente se beijou Tão pouco tempo que a nossa relação acabou Eu não te quero mais, pra você tanto faz Que pena não dá mais, não vou correr atrás De você, amor Você ficou distante, te vi tão diferente E o coração que sofre mais, mais, mais Só sei que o amor não existe mais Até que acabou, não amou mais Só sei que o amor não existe mais Tudo que passou, tudo que ficou pra trás Não existe mais Hoje faz um mês que a gente terminou Que a gente se falou, a gente se beijou Tão pouco tempo que a nossa relação acabou Eu não te quero mais, pra você tanto faz Que pena não dá mais, não vou correr atrás De você, amor Você ficou distante, te vi tão diferente E o coração que sofre mais, mais, mais Só sei que o amor não existe mais Até a próxima Eu vou ficar E aí